Eu vou ficar aqui Marquinhos, você não vem para o meu rumo não, pô Aqui, vou filmar o Né subindo aqui Marquinhos, Dodis Farron, Rosmar, galera Boa, coirão Eu já tenho um caído lá Vou levar o Hainan Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai levar o Neuzinho Tá vendo o Jerônimo na IZ250 Yamaha Aprender a dirigir esse ânimo Nada mal pra quem aprendeu esse ânimo Os anezinhos preparando Galera E aí E aí E aí E aí E aí Agora o Osmore Na Ronda 450 Acelerando Aí é 2 Olha a Ronda Vamos lá Primeira Ronda 450 O Marquinhos O cara que entra de uma moto Ele é bom para vir para o mundo da gente Acelera o trem 2 Ae Acelera Ô Marquinhos Filho do Aego Cadu, que desgraçado O cara é o filho da manha Vou preparar A dele aqui Fé da puta Fé da puta Vem cá Basta em cima de mim Aqui, gaysão Manda de novo Eu vou preparar uma pedra Que você limpe meu rumo Eu vou dar uma na cabeça dele Aqui a pessoa Aqui a pessoa Ó Tira a moto aqui Passa aqui Sabe o que é que o Marquinhos não quer subir O tamanho da pedra que eu estou na mão Para ele Olha lá Olha lá Olha lá Bem arriba do morro Olha lá Olha lá Beleza Agora vamos apontar a galera Agora vamos apontar a galera Agora vamos apontar a galera Opa Tudo bem Agora vamos apontar a galera E aí 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 Vamos lá, dá um salto aí, né? Vamos lá, pá, arro, o outro, isso não é que fiado que é marquim como é que ele joga terra nos outros, fiada puta Vamos lá. Vamos lá. A moto jogou a bunda pra cima de mim também. Vamos lá. 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 Vamos lá.